Chegou pra dominar a bola o Vitorino, atrás, emendou o Charles e a bola subiu. Teve outra chance o Charles. Mais uma vez a bola ficou se oferecendo pro volante do Cruzeiro. A primeira foi pelo lado esquerdo, essa foi por cima do gol. Olha lá, vai pra cima da marcação do Anderson, cruzamento. Chegou na bola o Neneka, defendeu em dois tempos. Otávio, zagueiro, Otávio chegando. Limpou, levou pro pé esquerdo, a batida pro gol. Gol, impedido, impedido, André Dias não vale. André Dias chegou a tocar pro gol e viu a bandeira subir. Olha a posição do André Dias depois do chute do Otávio. Tocou de primeira, só escorou pro gol o André Dias. Tentando botar velocidade no ataque do Cruzeiro. Joga na frente o Ortigoso na primeira jogada, brigou mais uma vez. Aí o Montijo, Bobô correu pra área, a bola é pra ele, o desvio, linha de fundo. Na melhor chance do Cruzeiro até agora no jogo. Numa jogada de muita raça do Ortigosa. Montijo jogou pra área, Bobô fechou, tentou raspar a bola. Quei, Risson? Limpou, ameaçou bater, tocou na área pro Montijo. Montijo! Bola subiu um pouquinho, o Montijo bateu e ela foi embora. O Cruzeiro já já vai mexer, vai entrar aí um lateral direito, hein, pelo jeito. Gil Bahia. Olha a chance que teve o Montijo. Ele dominou, imediatamente bateu com o pé direito. Mas a bola subiu de lado do Marcos Rocha. Fez boa jogada pela direita, o cruzamento. Toque pra fora! Emendou o André Dias. Olha lá, a bola do Marcos Rocha. Ele vem em velocidade, bate forte na bola. O Fábio fica parado olhando, foi pego no contrapé. A primeira na frente com o André Dias. Rolou pro Kempis, entrou na área, bateu fixe, sumiu no lado de fora da rede. Levantou a cabeça, outra vez jogou pra área, dominou. O Charles bateu, espalmou o Neneca! Canteio para o América antes que a bola chegasse o André Dias. E a defesa do Neneca. Entregou pro Roger. Montijo passou, recebeu na área, bateu, cruzado. Neneca fez a defesa. E Micão manda pela linha de fundo. A bola sobrou no pé do craque, no pé do Montijo, na área. E o Neneca teve que trabalhar de novo.